Se tem alguém que tem gabarito e experiência para falar sobre o perfil do psicólogo que passa nos concursos de psicologia, esse alguém sou eu. E se você está em dúvida, dá uma olhadinha nos concursos que nós tivemos resultados divulgados só nesse ano de 2023. Imagina aí a quantidade de resultados nos últimos 12 anos. Eu sei o que você quer. Você sabe que estudar para concursos não é algo prazeroso ou fácil. Você sabe que a cada dia a concorrência aumenta e se especializa mais. Sabe que existe o povão que faz concurso na área da psicologia. E eu sei que você sabe que você não quer ser esse povão. Afinal de contas, se você fizer o que eles geralmente fazem, você vai ter o mesmo resultado que eles, sempre. Você quer estabilidade financeira, quer um trabalho digno, você quer bater o ponto e ir embora, você quer férias. E principalmente, eu sei que você quer aproveitar bem as chances raras que acontecem na área da psicologia quando o assunto é concurso bom. Deixe-me ser bem honesto com você. Você tem razão. Quem trabalha na área clínica, por exemplo, vive essa oscilação todo dia e tem que matar um leão por dia. E aí você sabe, claro, que na nossa área você só precisa matar o leão certo uma vez. Querido psicólogo concurseiro, o concurso público ainda é a melhor forma de ascensão social no Brasil e isso é indiscutível. Nós no Psicologia Nova já contamos diversas histórias de psicólogos que trabalhavam em feira, que vendiam arte na praia, casos de morte, por exemplo, de familiares, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde. A galera passa mesmo assim, mas não é fácil. Eu posso dizer, inclusive, que o concurso público mudou a minha vida, claro, para melhor e que pode mudar a sua vida também. E claro, vamos deixar um ponto aqui acertado entre nós. Não é o seu background que vai fazer com que você passe no seu concurso e sim fazer a coisa certa na hora certa. Afinal de contas, é exatamente o motivo pelo qual você está aqui nesse vídeo. Eu sei, é isso que você quer, não é verdade? Nós sabemos que a jornada para se tornar um psicólogo aprovado em um concurso não é fácil, mas certamente é uma jornada definitiva da qual você não irá se arrepender. É uma jornada que vale muito a pena. E claro, a história do psicólogo que enfrenta um concurso público é repleta de vilões. Às vezes esses vilões são externos, a competição, por exemplo, a montanha de materiais de estudo que devem ser dominados, a falta de tempo para se preparar adequadamente, responsabilidades pessoais, familiares, profissionais. E claro, existe a própria natureza imprevisível das bancas, dos concursos e do país. Esses vilões, eles podem ser bastante intimidadores, mas lembre-se, tem sempre alguém que passa e alguém que muda a própria vida porque ousou enfrentar esses riscos. E aí eu quero que você se imagine, talvez pela primeira vez na vida, como protagonista da sua aprovação. Além desses vilões externos, nós temos também os vilões internos. A baixa autoestima, a auto-sabotagem, a auto-dúvida, o excesso de informações, excesso de redes sociais, tempo de sono diminuído, o medo do fracasso, esgotamento mental, a pressão enorme para alcançar um alto nível de competência. E esses vilões internos, eles podem ser tão ruins quanto os externos. E se você parar para pensar, vilões internos e externos conversam através de dilemas filosóficos que nós temos na nossa trajetória. Será que estamos no caminho certo? Se eu não sou o único que estou passando por isso, como é que estão os meus concorrentes agora? Será que realmente vale a pena? Será que eu estou à altura do desafio? Será que eu estou em algum momento me sabotando? Ou usando alguma gambiarra? Será mesmo que eu tenho tudo o que preciso? E você já sabe, passar em concurso público não é só sinal de estabilidade e segurança financeira, mas também é oportunidade de gerar resultados sociais, relevantes, não só para as pessoas que você acompanha, as pessoas do seu trabalho, seus colegas, por exemplo, como também você e a sua família. E aí parar nesses debates filosóficos faz com que você não seja o protagonista da sua história, o herói da sua história. Eu acredito piamente que com o nosso programa de desenvolvimento, com a sua disciplina, com a sua motivação e com um pouquinho de apoio, nós vamos ter resultados melhores para você, independente dos vilões. A jornada do psicólogo aprovado será desafiadora? Agora sim, mas eu tenho certeza que a recompensa vai valer a pena, não só do ponto de vista pessoal, como também do ponto de vista profissional. E olha, eu sei como é que você se sente, eu já estive aí do seu lado. Não, eu não sou herdeiro, tive uma série de dificuldades para ser aprovado. Lá no meu décimo concurso deu muito trabalho, estava muito perdido, muito desorientado, mas eu não quero que isso aconteça com você. Chegou a sua vez. Esse é seu momento, de verdade, aproveite. Você encontrou o seu guia. E aí não adianta você colecionar uma série de bordões, conhecimentos, de aprendizagem sobre como estudar, se você não colocar isso em prática e se nós não pudermos avaliar isso. É preciso colocar de verdade a mão na massa e fazer os ajustes necessários para que a sua rota seja a mais curta possível. Eu quero que você entre em movimento, de verdade, eu quero que você pare de romantizar, pare de gambiarra, de improvisação. Eu quero que você pare com tudo isso. O povão faz isso, você não. E para você que está me assistindo agora e que não me conhece, absolutamente ninguém no Brasil tem mais experiência em concurso na área da psicologia e em psicólogos aprovados do que eu. E olha, eu estou falando de aprovações reais. E aqui do nosso lado, do lado do Psicologia Nova, nós conseguimos ver uma série de comportamentos comuns de psicólogos concurseiros que passam. E nós também conseguimos ver uma série de outros comportamentos que atrapalham, desacelerem e até fazem com que boas pessoas percam concursos. Então nós temos um espaço amostral único no Brasil. E como eu sou a maior autoridade do Brasil, eu consigo ver o que é uma preparação séria e honesta, aquela que talvez passe no próximo concurso, ou daqui a dois ou três concursos, mas que vai passar. Ou aquela preparação meio improvisada, aquela preparação cheia de sonhos, cheia de delírios. Eu não quero que seja o seu caso. Eu quero que você melhore suas posturas, pare de romantizar, idealizar demais, pare de acumular conhecimento desnecessário, cuidado com excesso de informações. Eu quero que você melhore sua autoestima e tenha decisões mais adequadas para a sua vida. E claro, se você quiser improvisar, esse programa que eu estou apresentando aqui não serve para você. Se você quiser, por outro lado, ir direto ao ponto, com bastante objetividade e sinceridade, esse programa foi feito para você. E ele vai partir do estágio de desenvolvimento que você está. Eu preciso que, claro, você se matricule e entenda a nossa pedagogia, o nosso processo, o nosso programa. Tenha disciplina, respeite a hierarquia e siga o que nós vamos trabalhar. Nosso programa vai te colocar no eixo. Eu quero primeiro que você maratone as 12 horas de aula que já estão no nosso curso. Entre no grupo do Telegram, faça os nossos simulados psi, toda quinta, controle objetivamente o seu desempenho. E leia o nosso e-book. Ele é ciência comportamental aplicada. Com isso, você vai adquirir novos hábitos e vai eliminar hábitos desnecessários. Claro, a fórmula é muito fácil quando você tem um guia com experiência e profissionalismo. Um guia que consegue ver além do que você está vendo nesse momento. Eu tenho certeza que isso vai mudar não só o seu desempenho no próximo concurso, como também a sua vida. Esse é o tal do efeito carambola. Claro, você tem que se cercar de pessoas que querem o seu bem, que sabem o que estão fazendo e que sabem conduzir você para um estágio melhor. E a primeira promessa que eu já faço para você já nesse vídeo é a seguinte. Eu não vou mentir para você. Vai dar trabalho? Vai. Será um intensivo de um mês? Sim, vai ser puxado. Vai, sim. Mas você merece essa honestidade. Você não acha? Ah, mas Alisson, eu não vou poder me matricular nessa turma agora. Acho que não vou nem me matricular. Cara, tudo bem. A escolha é sempre sua. Mas de verdade, a maturidade comportamental que você deveria adquirir em um mês, talvez você demore seis meses ou um ano para adquirir. E tudo bem se você demorar um ano para passar no seu concurso ou até mais. Lembrando que a escolha é sua. Mas se você optar por entrar em nosso programa, você tem que estar ciente dos desafios. Eu desafio você a resolver o simulado C-Mais entre os melhores concurseiros do Brasil e também participar do nosso ranking. Esse simulado vai ser aplicado por área temática toda quinta noite. E claro, tem toda a minha curadoria. Eu desafio você a ter disciplina e seguir o nosso programa integralmente. Eu desafio você a ter um estudo ativo e significativo. Eu desafio você a ter um estudo consistente a ponto de finalizar os seus conteúdos antes do lançamento do seu edital. Eu desafio você a deixar de ser o povão que vai testar a sorte, ver o que dá a cada nova prova. Eu desafio você, de verdade, a ter melhores escolhas baseado em evidências, como a galera da psicologia gosta de falar. Eu desafio também a conseguir esse resultado, porque eu quero contar a sua história aqui. Ou seja, sem romantismo, sem maternagem, sem improviso, sem gambiarra. Eu acho que você merece isso, não merece? Então você já sabe, tem que se matricular nesse primeiro mês. E dando certo essa nossa primeira experiência no Brasil, nós vamos prorrogar, claro. Mas eu só vou falar sobre esse assunto dentro da turma das feras que vão trabalhar conosco. E você só vai saber o seu real nível como concurseiro entrando nesse grupo seleto. Onde é que está a real máquina mortífera que existe aí dentro de você? Eu sei, você pediu uma luz, você pediu uma chance para provar de verdade o seu valor. Evite o fracasso e mais uma reprovação. É só seguir o plano. Melhore essa autoestima. Esteja disposto a seguir o nosso programa. E chega de gambiarra. Aproveita e larga essa paranoia, essa negatividade que te faz tão mal. Aqui no Psicologia Nova, nós trabalhamos desde sempre para construir e para contar a sua história de sucesso. E claro, eu tenho certeza que você tem de verdade uma história única. Nós só precisamos fazer alguns ajustes. Eu vou te ajudar a construir uma ponte entre quem você é agora e quem você precisa ser. Entrando nesse programa, você não vai temer qualquer banca. Você vai ganhar um nível de movimento suficiente para enfrentar questões dificílimas. Eu prometo. E talvez consiga um nível de competência suficiente para passar já no seu próximo concurso. Se você seguir esse programa, eu tenho a convicção absoluta que você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua forma de estudar para concursos. Você precisa mais do que uma mera mentoria. Você precisa do programa Acelera-se Mais.